Música O município de Marilena está recebendo investimentos de 2 milhões e 500 mil reais do governo do estado e da Caixa Econômica para a construção de moradias. Os recursos estão sendo destinados para a construção de 124 moradias para as famílias da área rural e 58 para a área urbana. Já está sendo realizado alguma dessas casas que é de necessidade da população. O município também recebeu 330 mil reais do plano de apoio ao desenvolvimento dos municípios. O recurso será destinado para a construção de um parque em Marilena. Os 330 mil é para fazer asfalto em algumas ruas de um conjunto bem pobre e para a revitalização de uma área de lazer que tem na entrada da cidade. E que eu não tinha como fazer se não fosse as pinheiras. Nós estamos construindo um estado mais humano, mais solidário e fraterno, socialmente mais justo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos.